Música Antes de mais nada, vamos dar um parabéns a esses homens que o reclamal aqui já está reclamando Vamos lá gente, salve de parabéns para os homens Mas também vamos ressaltar que as mulheres são realmente as propulsoras deste universo porque o que seria dos homens se não fossem nós mulheres porque Aysen teve o sucesso que teve mas por trás dele tinha uma esposa e ele realmente fez com que ela não aparecesse muito Ele escondeu Ele escondeu, mas deixemos isso para lá Estou aqui para falar de coisas boas, coisas lindas, coisas maravilhosas A evangelista falou no dia da poesia E eu falo aqui do dia do contador de história que é comemorado internacionalmente no dia 20 de março E eu, Irassema Pereira, tive a honra de estar lá em Brasília no Distrito Federal Fui no parlamento, sim, lá onde ficam os políticos deste país E recebemos lá, das mãos da deputada Érica Cocay, uma homenagem em Brasília Todos os contadores que estavam no evento recebem a certificação Eu me sinto honrada e muito feliz com isso E ficou imensamente grata, porque nem todas as pessoas deixam de acreditar na poesia, no amor, na humanização, no respeito E é isso que a gente tem que sempre propagar, correto gente? De minha autoria Eu me confio com a arte E o Sereno fala, já no início do texto, que a arte é tudo isso É cordel, é poesia, música São todas, são artes, artes plásticas, artes dos artesãs E tudo isso envolve contação E é dentro desse cenário que eu me vejo hoje Como contadora de história, sou também literadora Participo de trabalho como crianças Aqui na biblioteca, comemoramos na segunda-feira o dia do contador de história Homenageamos o professor José Carvalho, que é o Zeca Ele é professor de teatro aqui E juntamente com as crianças da escola Erasmo Dias fizemos contações E eu acredito que todos vocês aqui estão contadores Quem aqui é contador? Eu sou o que mentira É a dona Maria Luísa que fala Maria Luísa, contador de lorota Eu não falo lorota, eu falo contador de história Que eu acho que é o tema, é o correto E a gente tem que ensinar o correto quando a gente conversa com as crianças Não é isso? A gente tem que ensinar, tem que propagar E a gente propaga a arte dessa maneira Por exemplo, até comentei com o Alexandre Que eu vou participar de uma oficina com crianças E breve, em breve, eu pretendo trazermos aqui Para que eles conheçam esse movimento do Café com Poesia Para que eles se sintam mais à vontade Para poder declamar as poesias Falarem dos seus cobertos, dos seus textos, sejam crônicas Das suas músicas, seja o rap, não sendo o rap Eu acredito que a arte é isso É a gente dar essa liberdade Dar esse empurrãozinho, não é, Alexandre? O Alexandre é o meu produtor Eu acabo divulgando o trabalho dele, sim Lá em Brasília eu falei para todas as pessoas do evento Estávamos em 75 pessoas 75 pessoas E eu convidei a maioria Para que eles se inscrevam no canal do Sinopse Para que dê entrevistas, lives para o Alexandre Porque dessa maneira o canal deles vai aumentar os acessos E eu convido vocês também a compartilharem isso Porque é importante que todas as quintas-feiras Ele tenha alguém para entrevistar Ele já está com a agenda fechada até junho E aí, vamos propagar isso, gente Vamos divulgar Depois ele vai colocar no grupo, né, Ale? E também, eu estou aqui para dizer que Eu falei da deputada Érica Cocá, né? E lá estava presente a secretária adjunta da Cultura Aqui do estado de São Paulo A Andréia Souza Que o Alexandre já entrevistou, correto, Ale? E ela está muito feliz Porque dia 29 de maio Ela vai receber uma homenagem de cidadã Daqui do estado de São Paulo Então, é muito valioso isso, né? Para a nossa cultura Porque a Andréia é uma pessoa que ela não mede esforços Em qualquer espaço que seja necessário a presença dela Ela vai, ela comparece E ela faz com que esse movimento aumente Também participei lá em Brasília Da oficina de Literatura e Cordel Com o Marco Aurélio Do Paral de Histórias com a Maristela Papa E com a Dancy Tivemos artesanato Com o Valbélio Tivemos aulas de xilografura Esse apoio todo, né? Que eu falei para vocês Foi da deputada Érica Mas quem nos recepcionou E fez toda a grande diferença do cenário Foi a Maristela Papa e o Will Que é o esposo dela Eles fazem parte Da associação Amigos das Histórias de Brasília E nessa cidade maravilhosa Recebi muitos certificados E é isso Eu e a Sema Pereira Estou lá contando histórias No Centro de Formação Cidade Tiradentes As aulas vão começar agora Em meados de abril E eu conto com o apoio de vocês Para que no próximo evento A Fé com Coisa Eu trago a mão e a mão Para participar Combinado? Um beijo Obrigada Obrigado Obrigado